Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra se rir É sobre saber que em algum lugar alguém zera por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito, o universo não gasta e bonito A escala é sonhar É então fazer valer a pena cada verso daquilo E nós não é sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser amiga e talvez ter morado em outros corações E se ter amigos contigo em todas as situações A gente não gosta de tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorriso Os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorrindo a se compartilhar Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça teu pai enquanto estão aqui Que a vida é trembala pra ser E a gente que é só passageiro E a gente que é só passageiro E a gente que é desabate Segura teu filho no colo Segura teu filho no colo E a gente que é desabate E a gente que é só passageiro E a gente que é só passageiro Prestes a partir